Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de Farm Simulator para o canal. E é pessoal, tudo tranquilo com vocês? Vamos ir para mais um episódio aqui da nossa série, né? Hoje, né pessoal, vamos começar o plantio lá do girassol. Em off, tá pessoal? Eu dei uma adiantada aqui nas coisas, opa, botão errado. Então eu acho que vocês não se ligaram no spoiler ali agora. Show de bola, né? Mas spoiler do vídeo mesmo. Precisa de calcário. Aqui adiantei, ó. Aqui no campo da soja não precisa mais, certo? Só que aqui agora é a época do plantio. A gente só consegue fazer o girassol. O milho e a soja é em abril, certo? Mas vamos lá, vamos lá para a gente fazer o plantio do girassol, certo? E eu precisava comprar mais um trator, né pessoal? Um terceiro trator. Eu nesse vídeo até estava pensando em arrendar, tá? Mas aí eu peguei e fui dar uma olhada, porque eu me lembrei que eu adiantei o mês. Aí eu fui dar uma olhada ali no... Nas promoções que aqui tinha, aí eu tive uma grande surpresa, né? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Olha isso aqui, pessoal. Olha a grana que vai dar isso aqui. Acho que vai ser a nossa maior venda. Daqui a pouco eu tenho que estar gastando uma grana e arrumando mais a sede aqui da fazenda. E eu provavelmente esse cantinho aqui eu vou aplanar esse canto aqui primeiro. Eu estou pensando em botar a fábrica de roupa aqui para o cantinho aqui, tá? A gente vai aplanar e tal. Só tem que cuidar para não mexer na subidinha aqui, né? Que vai ser a entrada da fazenda vai ser essa. Mas aqui eu vou dar mais uma aplanada aqui assim, ganhar mais esse espaço ali para a gente estar botando coisas por ali, né? Depois a gente vai arrumando. Eu sei que está ficando aquela coisa feia, né? Mas estou conseguindo deixar a plana e usar o máximo. Mas aqui, olha, mais tecido ali. Tem mais tecido aqui. E olha aqui, 33 mil litros de lã. 33 mil litros de lã. A situação está como, né? Está sobrando. Beleza, vamos nessa. Vou pegar esse trator aqui e começar os trabalhos com ele mesmo por enquanto. Desacoplar. Ligar o motor. A ideia era comprar outra semeadeira dessa aqui também, né? A gente adiantaria o serviço. Ver um do lado e um do outro ali, né? Semeando e tudo mais. Mas aqui assim, deixa eu ver uma coisa. Eu posso abastecer aqui mesmo já, né? O caminhãozinho aqui, olha. Semente e fertilizante é o que não falta aqui para a gente recarregar. Só trocar aqui para o girassol logo, né? Recarregar a semeadeira. Carregar a semeadeira. Agora está carregando o fertilizante. Mas a gente tem sementes ali ainda. Carregando o fertilizante. O que eu quero é a semente ali para a gente ir. Vou ter que virar o caminhãozinho aqui, vai ser mais fácil. A semente está meio que do outro lado aqui, né? Deixa eu fazer isso aí. Vamos lá, né? Começar, porque o campo é grande, né pessoal? Se eu tiver outra semeadeira dessa aí, a gente coloca um trator do lado um do outro. Essa é a ideia aí que eu vou... Desligar aqui. Recarregar, deixar 100% ali, ó. Show. Vamos embora. Partiu. Partiu. Partiu lá começar aí os trabalhos. Vou botar o trabalhador lá por enquanto. E aí a gente já vai ver ali esse trator novo. Eu vou gastar uma grana aqui agora. Gastar aí com semeadeira. Provavelmente não me lembro quanto que é essa semeadeira. Essa aqui eu comprei na promoção. Ou daqui a pouco eu arrendo a semeadeira pelo menos. Vamos ver. Mas eu acho que ter duas dessa aqui... Seria bom, né? Eu gastar essa grana e ter duas dessa aqui agora. Caraca, sofrendo na subidinha. Não me lembro quantos HP que esse trator aqui tem, tá? O outro que a gente vai pegar ali agora. Tá na promoção. E aí eu posso aumentar os HP dele. E é o que eu vou fazer, certo? E ele vai ficar com 600 e pouco de HP. Só que ele não é daqueles que eu curto muito. É daqueles que é articulado no meio, tá, pessoal? Em vez de virar assim as rodas dessa maneira, ele é articulado no meio ali, né? Eu não curto muito isso. Mas, por enquanto, né? Por enquanto é o que tem, certo? Depois, no futuro, se tiver sobrando dinheiro na fazenda, a gente vai vendendo trator. Daqui a pouco a gente tem tudo os mesmos trator aí, né? Tem um padrão na fazenda. Aqui eu já fiz a rolagem. Já tirei a rolagem não. Passei o triturador de restolho, né? A rolagem. Beleza aqui. Contratar trabalhador. Bom que aqui dá pra ver onde que passou, né? Quando faz isso aí. Aí depois eu tenho que ir fazendo a rolagem. Tá, deixa aí, ó. Semeando. Tranquilo. Vamos lá. Enquanto ele vai trabalhando aqui, a gente vai olhar aqui, ó. Olha aqui, ó. O New Holland, né, pessoal? Ele aqui agora, no momento, tá com 469 HP. Só que se eu for aumentando, a gente vai gastar aqui. Olha, ele chega a 692, mas aí eu já vou gastar 300 mil, né? Configurações nas rodas. Pesos nas rodas. Pneu largo. Não, roda dupla não, mas pneu largo com pesos. Eu vou colocar. Deixa eu mudar aqui pra... Rodas duplas. Rodas duplas. Não, tem que ser aquela lá mesmo? Que aquela lá tem. Pneu largo com peso, né? Ela aqui não tem peso na frente pra colocar? Será que eu tenho que comprar peso? Ela já... Não sei, né? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Voltar. Não aparece aqui combinações, nada pra esse aqui. Tá, a gente vai tentar ali 100 peso mesmo. Vamos ver como é que... Trabalha, eu não sei, né? Tá, 692. Pneus largos com pesos. Placa ali, Junior, tal. Comprar, né, pessoal? Compramos. Vamos dar uma olhada aqui agora. Naquela... Semeadeira lá. Aquela semeadeira... Não sei se é semeadeira ou se é plantadeira ela. Não é essa. É plantadeiras, né? Que é essa aqui, ó. Caraca, é 200 mil. Mas... É interessante a gente comprar, né? É, hoje... Gastamos grana. Tá, e já vamos vir aqui que eu preciso de... Fertilizante sólido. Não sei quanto que pega. Não vou tirar muito ali agora. Já foi, já tá voltando já. A nossa grana foi pra 400 e poucos mil. Até que ainda ficamos com bastante grana ainda, né? Nossa, o New Holland. Vamos ver como é que ele vai trabalhar aqui, né? Já sem... Nossa, que esse troço articulado aqui. Ó. O controle é totalmente diferente, né? Já vamos carregar aqui com fertilizante. Beleza. 2 mil. É só esses quatro aqui já... Provavelmente já é o suficiente, tá? Aqui é isso que pega o outro daqui já. Tá, aqui eu já tô conseguindo. Beleza. Tranquilo. Agora deixa eu vim aqui nas sementes. Semente, não me lembro se é aqui, não. Também não. É aqui, né? Que eu compro. Uma. Duas. Fora não vai. Depois eu vou vim com um caminhãozinho aqui e a gente pega. A gente ficou no meio ali. Daqui a pouco vai dar pra carregar. Deixa eu já selecionar aqui o girassol. Acho que eu já passei. Não, tá ali. Bom, que a gente vai dar um adianto ali agora no serviço. E aí eu já vou vim aqui com o trator. E a gente vai pegar o equipamento de rolagem, tá? Ó, sobrou semente ali. Mas tranquilo. Nessa, né? Vamos trabalhar um pouco ali agora. Esse aqui. O outro lá eu não me lembro quantos HP ele é, tá, pessoal? Vamos ver na subida esse aqui como é que vai trabalhar. Ó, subindo com muito mais facilidade aqui, né? Do que o outro lá na subidinha. Não me lembra aí se eu pedir pra você deixar o like, deixar o comentário. Se inscrever no canal. Se não for inscrito, né, pessoal? Daquele apoio aí para o crescimento do nosso canal, beleza? E acompanhe, né? Acompanhe até o fim o episódio. Vamos tentando aí não falhar, né? Trazer os vídeos aí para vocês. Com o apoio de vocês, né? A gente tentar melhorar as visualizações aqui do Farm Simulator no canal. Bom, melhorando as visualizações, a gente... Daqui a pouco a gente aumenta o conteúdo, né? Do farm aí no canal. A gente precisa que melhore as visualizações para isso. É um jogo que eu curto jogar. Eu perco bastante tempo para fazer um vídeo. Mas eu curto bastante jogar, né? Se eu não curtisse tanto, eu já teria parado. Essa subidinha aqui, ó. Ela é... Mas ele subiu melhor do que o outro ainda. O que vocês acharam aí da nova aquisição? Valeu a pena? O maquinário, essa plantadeira aqui, ela planta tudo, né, pessoal? Então, comprar ela é bom, tá? Então, a gente tem duas dessas. Certo? Só não vou me desfazer da menorzinha ali ainda. Porque a menorzinha para a gente trabalhar nesses dois campos aqui é melhor, tá? Mas depois a gente vai se desfazer dela. Eu não vou ter campos pequenos, né? A gente só vai ter campo grande, né? Então, não tem para que ter ela. Só tem que cuidar se eu... Tratou no engancha nas árvores lá embaixo. Não sei, ele está movimentando. Tá. Ficou isso aí, né? Ela podia estar diminuindo, mas eu não vou diminuir o campo. Não mesmo, né? Vamos lá aqui, começar a passar ali. Aí com isso eu posso vir com o equipamento de rolagem. Posso pegar lá o meu outro trator. Certo? Que aí ele consegue puxar o equipamento de rolagem. E a gente já começar a fazer a rolagem, né? E depois a gente tem que tirar ainda a erva daninha em crescimento já também. Aí depois o que vai faltar nesse campo é a gente fertilizar mais 50%. Certo? Que é uma coisa aí que depois a gente tem que investir também, né? Melhorar o nosso pulverizador. Aqui vamos baixar, ligar. Vamos lá, a gente tem que seguir a ajustar aqui, né? Trabalho. Beleza? Dá uma primeira passada com vocês aqui. Daí eu tenho que ir lá buscar o equipamento de rolagem. Tem que ser acelerado assim, né, pessoal? Você pode ver ali, já foi quase 15 minutos de vídeo. Certo? Eu tenho ainda outras coisas pra fazer, né? Sei que saem vídeos de meia hora pra vocês, que acaba sendo corrido. Mas se eu não fizer assim, daqui a pouco eu tenho que fazer 2, 3 vídeos só pra gente semear aqui o girassol. Ah, eu acho que aí não... Nossa, aqui ele é bom esse trator pra gente manobrar aqui, hein? Com esse maquinário aqui. Ele é bom pra isso. Pra ele fazer essa volta ali, como ele é articulado, ó. Beleza. Tem que dar mais uma resinha pra eu conseguir... posicionar aqui direitinho. Eu sei que pra vocês, talvez a câmera de cima, assim, seja ruim. Mas eu prefiro jogar assim. Quem joga lá dentro com a câmera, meus parabéns pra você, né? Eu não consigo jogar dessa... Dessa maneira. Certo? Beleza. Manobrou aqui. Segurou. Contratou o trabalhador. Será que ele vai deixar aqui, ó. Acho que talvez vai deixar um filete aqui pra trás, ó. Não, tá pegando. O outro lá tá trabalhando, tá parado. Tá trabalhando. Tá indo, voltando. Beleza, vamos lá. Não é esse trator que eu quero, né? É esse aqui. Desacoplar. Vamos ali. Eu tenho que alugar o equipamento de rolagem. Pra gente já começar essa rolagem ali. Bom que aí os dois vindo um do lado, um do outro lá, ó. Os trator daqui a pouco eu já posso tirar um. Certo? Eles vão estar quase se encontrando. Aí eu já venho e já pego o equipamento ali pra gente estar tirando. A erva daninha em crescimento. É isso aí. Por isso que eu queria mais um trator, ó. Olha aí. O meu outro tratorzinho aquele lá é só pro pulverizador mesmo, né pessoal? Só pra isso que ele serve. Lembrando, eu fiquei com 400 mil ali agora. Mas em seguida a gente vai ter... Aquele tecido ali pra gente vender, né? Eu não posso usar esse grande, tá? Quem se lembra eu já tentei usar. Mas por causa do desnível do terreno acaba que em alguns lugares não passa. Então a gente acaba tendo que usar esse aqui. Que eu não comprei ainda. Mas no futuro eu compro, tá? Ou não, né pessoal? Vamos arrendando sempre. Daqui a pouco. Pô, é dois mil e pouco. Senão a gente fica com muito equipamento. A gente tem que consertar. Não é o que que é pagar dois mil e pouco. Esse mesmo aqui eu arrendei agora. Eu não vou devolver ele. A gente provavelmente vai arrendar mais um. Também porque aí a gente dá uma acelerada, né? E fazer a rolagem, talvez. Certo? Pô, aí o videozinho aí sem corte até o momento, né? Diretão aqui. Fazendo uma boa parte aqui do service. Mas o intuito hoje é deixar o semeado e o equipamento de rolagem. Vamos lá. Só tentando usar mais essa subida aqui agora sempre. Depois, tá pessoal? Em off eu vou tentar dar essa suavizada aqui, ó. Tá? Ajeitar isso aqui. E aqui eu vou ter que gastar uma grana primeiro aqui, né? Pra baixar isso ali. Então vamos ter que juntar uma boa graninha primeiro. Antes de mexer nisso. Esse aqui cantinho aqui a gente vai gastar mais de 500 mil aqui. Só pra suavizar aquilo ali. Provavelmente. Aquele tecido ali agora eu acho que vai ser o que mais a gente vai ganhar grana numa venda, eu acho. Acho que vai dar em torno de 300 mil. Depois ali a roupa, aí a gente vai conseguir mais grana ainda, tá? Ó, chegamos aqui. Aqui ele tá vindo, lá ele tá parado, tá trabalhando, tá trabalhando também. Ó, ali cada passada daqui a pouco termina já aqui. Mais uma semeadeira dessa aí foi... Aquela nem é semeadeira, é plantadeira, né? Mas esqueci de passar e abastecer o... O trator. Vou acabar tendo que fazer isso daqui a pouco. Vou ter que ir cuidando aqui, senão ele vai ficar sem... Sem combustível, tá? Pelo menos na rolagem aqui a gente consegue ver a diferença também, pelo menos isso. Só erva daninha ali que não, né pessoal? Erva daninha... A gente não consegue ver a diferença. Aqui a gente vai só no trabalho aqui agora. Isso aqui a gente precisaria de... Isso aqui a gente precisaria de dois trator pra ir fazendo esse... Serviço. Por isso daqui a pouco eu vou tirar ali um. Acho que a gente pega outro... Equipamento de... De rolagem. Pra gente tá fazendo esse... Esse trabalho aqui. A gente vem de lá pra cá, né? Ah, fui olhar pro lado ali, ó. Aqui eu queria ver como é que tá ali o serviço. Vai chegar um ponto aí que eu não vou tá fazendo as coisas no campo. Eu vou tá botando só o trabalhador. E a gente vai só administrando. Aqui agora no momento a gente já tá com dois no campo aqui trabalhando. Certo? Daqui a pouco vamos botar um... Já vou contratar um terceiro aqui. Não sei qual é o limite de trabalhadores. Aqui se eu botar um terceiro aqui pra mim vai ser o máximo que eu coloquei até agora. Vamos dar ele aqui só pra ter aqui. Mais um ali, ó. Trocou e já não sou eu que tô... Trabalhando ali. Quero passar aqui e dar uma olhada. Dar uma puxada na câmera mais longe. Daqui a pouco eles estão se encontrando aqui já, né? Vamos aqui abrir aqui. Não falta muito aí, beleza? A semente do jeito que tá aqui eu não vou precisar abastecer. Certo? Vou deixar ele fazer aqui um pouco mais. Isso aqui, né? E depois eu assumo. Eu provavelmente vou dar um cortezinho aqui agora, pessoal. Acho que talvez vou voltar aí quando eu estiver tirando a erva daninha já, talvez, tá? Quando a gente estiver tirando a erva daninha. Provavelmente eu não vou trazer até o fim pra vocês a gente tirando a erva daninha. Facinho off, depois... Eu só vi ele manobrando aqui. Como é que ele manobra? Ele tá manobrando bem longe das árvores. Aqui eu não tenho esse problema dele travar nas árvores, não. Acho que o meu problema é nos outros. Mas olha o que ele faz aqui pra... Aí ele perde mais tempo fazendo o retorno. Então vai fazer legal, né? Olha aí. Tem um pontinho certinho pra vir e já entrar no campo, ó. Caraca, perfeito. A gente não consegue fazer perfeito assim, né? De maneira nenhuma, né? Então tá lá, pessoal. Eu vou seguir os trabalhos aqui. Quando eu estiver tirando a erva daninha ali já do campo, eu volto aí com o vídeo pra vocês. E aí, pessoal? Voltando aqui. Terminando aqui de semear. Eu tirei aqui o nosso trator lá. Estava semeando. Ele já está fazendo a rolagem lá. Vocês estão vendo aí, né? Aqui está um trabalhador fazendo, tá? Não sou eu que estou fazendo aqui agora, não. O outro ali já está vindo ali também. E aí eu já vim aqui nessa aqui pra gente já pegar lá o extrator de erva daninha, né? E vindo aí fazendo um pouquinho com vocês. Beleza, aqui, ó. Aqui ele vai terminar. A gente vai demitir o trabalhador. Dobrar aí a... A semeadeira. Que eu vou deixar ela por aqui mesmo, tá? Junto da outra. Porque depois a gente vai precisar ali no campo de soja e no campo de milho. O que eu posso fazer? Eu trago o caminhãozinho ali carregado, né? Com mais semente do que fertilizante. Fertilizante ele tem 59% ainda, ó. Posso trazer um pouquinho de fertilizante. Uns mil pra cada aqui. Pelo menos. Mas aqui, ó. Deixamos aqui. E a gente vai lá agora pra gente arrendar, né? Faz aqui, ó. Não plantou ali. Vou deixar, né? A gente não olhou por dentro aqui o tratorzinho, né? E aí, tecnologia aqui é... Por trás tem alguma coisa... Não, né? Mas, beleza. Não gosto de jogar. Aqui, assim, dentro, né? Barcos RPM e tal. A quilometragem. Ele anda a 40 km por hora, né? Então é um trator rápido. Mas foi uma boa aquisição. Olha ali, né? A gente tá lá fazendo a rolagem ainda. Se eu não tivesse com esse trator aqui... A gente não teria terminado de semear ainda. Eu não estaria com dois trator lá já fazendo a rolagem. E buscando agora... O equipamento ali pra gente estar tirando a... A erva daninha. Certo? Coisa que a gente vai lá fazer agora. Isso é por aqui mesmo. Esse triturador de restonho estava lá perto da... Do campo lá. Eu já trouxe ele pra cá também, né? Olha as nossas colheitadeiras. O equipamento a gente tá até... Tá até legal aí de... De equipamento. Os ovos ali já... Juntando aí os pallets novamente pra venda. Devagarinho, né? É o que depois a gente tem que fazer aí a fábrica de roupa. Porque aí já diminui aquela quantidade de pallets de tecido. Porque provavelmente ali a roupa vai ser dois litros de tecido pra fazer um de roupa, né? Aí a gente já diminui mais essa quantidade de pallets. E assim a gente vai indo. Tem muito que eu fazer ali com alface. Talvez que a gente poderia fazer com alface ali. Porque aí talvez a gente diminuiria isso. Porque aí vai me dar trabalho. E aí a gente tem uma fábrica. É mod, tá? Uma fábrica onde a gente faz salada. Aí eu transformaria um daqueles... Um não, né? Aquelas... Gente, a... Nossas estufas. Que aí eu precisaria de tomate. Porque aí é tomate, tá? Tomate e alface. Aí a gente faz uns pallets de salada. Aí eu acho que talvez a gente diminuiria. Provavelmente vale mais. Só que eu não sei se eu não precisaria comprar o ponto de venda também, tá? Mas seria uma maneira de a gente aumentar aí o valor ali. Depois eu vou ver com calma. Talvez até em off. Aí eu coloco e tal. Só pra ver os valores. Ver se vale a pena, tá? Mas o que vocês acham? Deixem aí nos comentários, né? Variações aí que a gente pode fazer. Vai me dar o trabalho de transportar ali, né? Até o... Até a fábricazinha. Que aí eu vou botar aqui na minha sede, né? Tem que só transportar das estufas ali em cima. Pra aqui pra baixo. Daqui a pouco eu pego até um caminhãozinho. Mais um mercedinho daquele pequeno. Só pra isso, né? Bom, a gente usa um mercedão grande mesmo, né? Aqui, mas é que é um pequenininho melhor aí pra tá transportando. É que eu não vou precisar de tanta coisa. Porque ele tem uma quantidade que ele produz aí no mês também, né? A gente vai colocar uma quantidadezinha ali. É o suficiente, mas... Deixa aí vocês comentarem pra saber, né? Eu posso dar essa testada e off. E eu preciso ajeitar aqui primeiro antes de fazer isso, né? Pra gente poder botar a fábrica e tudo mais. Bom, tem muito que a gente fazer aqui ainda, né, pessoal? Temos mais de 200 episódios dessa série. Aí a gente tem muito que fazer ainda. Tem vacas que a gente pode estar trabalhando pra ter leite, né? Mas eu não fiz nada ali com palha ainda, né? Não tive uma vez que eu recolhi palha. Mas eu só vou fazer se... No momento que eu tiver pra gente guardar em algum lugar. Que não seja em fardos. Porque isso aí já vai contar como palites também. Então não vale a pena, né? Tá fazendo isso. Beleza, vamos lá. Vamos começar aqui. Eu aqui pra enxergar, pra ver quando eu tô fazendo. Mais ou menos só a marcação aí das rodas aí. Que vai ficando no chão, né, pessoal? Baixo aqui. Vai ficando a marca das rodas. Só que quando a gente coloca o trabalhador. Essa marca das rodas não fica. Certo? E essa marca aí das rodas no chão. Acaba que não fica. Então a gente não sabe onde é que ele passou, não, né? Isso que é ruim. Aqui vai dar um trabalhinho aqui agora, né? Não sei se eu vou arrendar outro equipamento desse. Aqui não é tanta grana, né? Que a gente gasta. Mas eu poderia estar arrendando outro equipamento desse. Tá, mas aí qualquer coisa eu faço em off. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Agora eu vou aqui, né, pessoal? E provavelmente eu volto aí só pra finalizar o vídeo. Depois que a gente terminar ali a rolagem. E aí eu vou ver se eu vou ter colocado outro... Outro equipamento desse aqui a fazer ou não, né? E aí, pessoal, voltando aqui. Tô aqui com o trabalhador. Está tirando a erva daninha pra nós, tá? Eu decidi não pegar outro equipamento. Eu vou tentar fazer só com esse aí mesmo, né? Fazendo o trabalhador que tá fazendo pra... Pra nós, né? Ele manobra legal, deixa ele fazendo aí. Ainda mais que eu não enxergo. Prefiro deixar o trabalhador tirando a erva daninha, né? Mas aqui agora, né, pessoal? Nossa rolagem ali que a gente está fazendo. Tá quase terminando, tá? Deixa eu permitir aqui o trabalhador. Baixa aí o equipamento e vamos fazer aqui. Não vou pegar outro lá porque nos próximos campos lá... Daqui a pouco a gente não ia estar conseguindo, né? Utilizar tudo. Porque dois campos que a gente vai fazer é o do milho e da soja. Num vídeo só. A gente vai usar as duas plantadeiras ali. Uma em cada, né? Aí numa ali no que estiver fazendo. A gente já vai vir ali... Já vai vir fazendo a rolagem. A gente tem no terceiro trator. Consegue estar fazendo isso. Certo? Aí no que terminar ali rapidinho. Porque o CMA é rapidinho, né? No que terminar a gente já pega um. Já metem a rolagem no outro lá. A gente tem dois equipamentos. No outro que já começou. Eu já pego ali o trator de... De ervas daninhas. Que aí eu não vou devolver também ali já. A gente já vai fazendo também. Acho que aqui agora quando eu estiver descendo aqui agora. Talvez já complete aqui. Isso, né? Com três trator trabalhando e demorando ainda, né? Por isso que a gente precisa aí daqui a pouco de um quarto trator, tá pessoal? A gente vai precisar de um quarto trator aqui para a gente estar trabalhando nos campos aí. Porque eu já teria vindo passando a erva daninha também ali, tirando, né? A erva daninha em crescimento. Ela já estaria junto aqui mais ou menos, ó. A gente teria vindo nesse trabalho aí. E rapidinho a gente faria. Vídeozinho aí, ó. Meia horinha para vocês. Mais ou menos. Um pouco mais. Mas já estou aqui há uma hora e meia. Mais ou menos. Fazendo isso aqui. Certo? Eu acho que na descida aqui já vai completar. Se for completar, eu vou botar o trabalhador só e fazendo para eu ir para o outro trator ali. Certo? Mas quando ele chegar lá embaixo, eu demiti ele. Para ele não sair voltando, né? Beleza. E aqui vai, né? Chego na corrida lá dele? Chego. Deixa eu só chegar aqui na corridinha aqui dele. Bora. Nossa, class, né? Agora temos um New Holland também. Agora a gente também tem o New Holland. Só não vou demitir agora aqui. O trabalhador, porque eu demito, ele já sai levantando ali, né? O equipamento de rolagem e tal. E a gente acaba perdendo um pouco de tempo. Mas está vindo aqui. E o outro já está vindo ali, completando aquele meinho. E o outro vindo lá, tirando a erva daninha para nós em crescimento. E ele vai demorar aqui a terminar tudo isso aqui ainda, né? Se eu pegasse outro equipamento, terminaria mais rápido. Mas, como assim mesmo, tem problema nenhum, né? Link daqui a pouco aqui eu vou dar uma gravada no jogo. Vou partir para outros jogos e depois eu venho aqui e termino isso aqui em off, tá? É isso aí, eu tenho que terminar a gravação de um vídeo e partir para os outros vídeos aí do canal, né? Também. Está terminando. Beleza. Intermitir o trabalhador. Dobra o equipamento. A gente puxar aqui assim para o lado aqui. Só tem que tirar daqui, senão depois vai atrapalhar aqui, né? Beleza. E provavelmente no próximo vídeo, pessoal, dá para a gente fazer a venda do tecido, tá? Provavelmente acho que a gente vai fazer a venda do tecido. E aí eu já passo o fertilizante aqui, mais 50%, tá? E a gente deixa 100% fertilizado. Então se não passou ali, não está tirando aqui, ó. Beleza. Não sei o que rolou ali, ó. O que está passando e ali não está tirando. Porque passou até o extrator de ervas da linha também. E não tirou aquilo ali. Mas ali, ó. Terminou, né, pessoal? Já era aqui. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo já ficou por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para ele estar me ajudando. Se inscreva, fica lá para ser inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fui!